Olha só o Fabiano Fez uma firulinha ali Tocou pro APC APC, fingiu que vai lançar, não lançou Torquio, que pujasse um bombado Tá com o colete todo errado Já arrebentou o colete Olha só, tocou Vai chutar, não chutou Tocou pro Thiago Thiago Vai lançar, lançou feio Lançou errado Tocou a bola ali pro lateral Daniel Tem um motorzinho nesse menino Michael, considerado como Michael na pelada Adriano Chegou tirando ali Olha só o Fabiano Fabiano para APC PC PC, não sei se é porque é computador Olha só Tocou o Niel, vai chutar Não chutou, tocou pro Daniel, bateu GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Daniel Da TV Crack aqui GOLAÇO Hoje é dia das mães Ele tá comemorando lá Mandou um beijo pra sua mãe aí Falou que Esse gol foi dedicado a ela Olha só O time de azul vai sair de novo Triste O time de azul tá triste Porque tomou um gol Olha só o Jatobinha Jatobinha sempre com aquele Com aquela classe Olha só Matada de peito dele Tocou Quando acabou a partida Acabou Terminou a partida aqui Fica aqui Fica 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 Tchau, tchau.